Quina! E aí, estão preparados para o sorteio da Quina? Lembrando que estamos no ar, ao vivo, no YouTube, no Facebook da Caixa e da Rede TV. Será que hoje você está com sorte? Será que esse prêmio vai sair? Vamos conferir tudo o que vai rolar no concurso número 5.225 da Quina. O valor a ser distribuído entre os acertadores dos cinco números será de 3 milhões. R$ 493.945,28. Vamos entender como vai funcionar o sorteio da Quina? Temos aqui, acima do globo número 3, o suporte abastecido com as 80 bolas numeradas de 01 a 80. Serão sorteados cinco números e você ganha prêmio se acertar cinco, quatro, três ou dois números. Lembre-se de conferir a sua aposta bem direitinho. Se ninguém acertar as cinco dezenas, o prêmio acumula e o valor fica ainda maior para o próximo sorteio. As nossas auditoras estão atentas aqui, conferindo cada detalhe deste sorteio. Josefa de Deus e Dinalva de Assunção. Muito bem! Este é o concurso número 5.225 da Quina. E o prêmio na faixa principal, o valor que será distribuído entre os acertadores dos cinco números é de R$ 3.493.945,28. Está na hora, bolas posicionadas, apostas em mãos, caneta, tudo certo, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Começou o sorteio da Quina. Boa sorte para você! Bola azul número 65. Azul 65. Mais uma bola saindo do globo. Amarela, 72. Bola amarela, 72. Na Quina você ganha já a partir de dois acertos. Começou marcando, boa sorte. Bola vermelha número 21. Vermelha, 21. Vamos chamar mais um número na Quina. Concurso 5.225. Bola marrom número 54. Marrom 54. Mais de 3 milhões de reais hoje na faixa principal da Quina. O quinto e último número da Quina está na tela. Bola marrom número 24. Marrom 24. Confira comigo os números sorteados. As cinco dezenas sorteadas na Quina. 65, 72, 21, 54 e 24. Confirmam, senhoras auditoras? Confirmo, sim. Confirmo, sim. Obrigado. E aí, a sorte estava na sua aposta. Fique atenta, fique atento à página da Caixa na internet. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br Acredite, aposte e boa sorte.